O deputado Marcon votou com a bancada. Senhor presidente, sobre a questão dos pequenos agricultores que não tiveram suas dívidas renegociadas através do Banco do Brasil, que estão indo a leilão às suas propriedades, nós achamos uma forma de evitar que isso aconteça, senhor presidente. É fazer com que a emenda 310 da MP 759, que virá a pauta amanhã, ela seja votada aqui e que eu peço a essa casa que aprove para que evite os pequenos proprietários de suas propriedades e da leilão. Em vários municípios está acontecendo isso no Nordeste, inclusive na região de Irecê, onde mais de 400 propriedades irão para leilão essa semana, senhor presidente. Então, tem o apelo que nós fazemos e o pedido aqui a todas as bancadas desta casa.